Amanhã o Parque Curupira receberá uma variedade de atividades gratuitas para toda a população. Tudo é preparado para a segunda edição Barão de Mauá no Parque, que comemora os 51 anos do Centro Universitário. Das 9 da manhã ao meio-dia, as crianças vão poder participar de brincadeiras e jogos e os adultos fazer testes de glicemia, aferir a pressão, ouvir orientações jurídicas e médicas, além de aulas de dança e massagem para todo mundo. As atividades são gratuitas, teremos sorteios de brindes oferecidos pela Barão de Mauá e o nosso evento é direcionado para todos aqueles que querem participar conosco do nosso aniversário de 51 anos. E queremos iniciar, já que são 51, mais 50 anos pelo menos de educação, de estar no mercado educacional, fundando e refundando a educação no Brasil.